E aqui, no Itapema Beach Resort, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma entrevista com a CEO da RCE TV, Lenice Machado. Este trabalho é para a RCE TV, não perdam, vamos falar de novidades, situações diferenciadas e falar diretamente com Deus, não com os anjinhos. Lenice Machado será a nossa próxima entrevistada aqui na RCE TV.